Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado E um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Estão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Ouço dizer Mais bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorei, chorei Poetas do meu país Nem falistas Nem falistas como eu sou E se vocês Não estivessem Não estivessem A meu lado Então não havia fado Nem falistas Como eu sou Muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Se inscreva Obrigado.